Nesse vídeo, vamos encontrar aqui o complemento e o suplemento do ângulo 18 graus e 20 minutos, beleza? Sabendo que ângulos complementares são a soma entre dois ângulos que dá 90 graus. Com isso, para encontrar o complemento de um ângulo, basta encontrar um ângulo que somado com o ângulo dado dê igual a 90 graus. Olha só, vamos aqui encontrar o complemento do ângulo 18 graus e 20 minutos. Vamos lá. Vamos aqui encontrar um ângulo, um ângulo X, um ângulo desconhecido, que somado com 18 graus e 20 minutos dê igual a 90 graus, beleza? Esse ângulo X aqui, esse ângulo é o complemento de 18 graus e 20 minutos. Com isso, esse ângulo X é igual a 90 graus menos 18 graus e 20 minutos. Belezinha? Com isso, para encontrar o complemento de um ângulo, basta pegar 90 graus e subtrair o ângulo dado. Tranquilo? Aqui, eu não posso de cara fazer essa subtração, por quê? Aqui, 90 graus, apenas em graus, e o ângulo dado está em graus e minutos. Vamos pegar aqui, 90 graus e converter, sabendo que um grau equivale a 60 minutos, beleza? Com isso, tirando um grau aqui, fica 89 graus. Esse um grau que eu tirei do 90, eu vou colocar em minutos. Um grau equivale a 60 minutos. Com isso, basta colocar aqui, 60 minutos. Com isso, temos que 90 graus é igual a 89 graus e 60 minutos. Tranquilo? Beleza. No lugar de 90 graus aqui, eu vou colocar 89 graus e 60 minutos. 89 graus e 60 minutos, menos 18 graus e 20 minutos. Fazendo a subtração aqui, vou fazer aqui embaixo. 89 graus e 60 minutos, menos 18 graus e 20 minutos. Vamos lá, 0 menos 0, 0. 6 menos 2, 4. Então, aqui fica 40 minutos. 9 menos 8, 1. 8 menos 1, 7. Então, temos aqui 71 graus e 40 minutos. Esse aqui é o complemento de 18 graus e 20 minutos. Então, x é igual a 71 graus e 40 minutos. Encontramos aqui o complemento desse ângulo. Agora, vamos encontrar o suplemento. Ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma é igual a 180. Vamos lá, para encontrar o suplemento desse ângulo, basta encontrar um ângulo que, somado com esse ângulo dado, é igual a 180. Suplemento desse ângulo aqui. Então, vou chamar de y, esse ângulo, y mais 18 graus e 20 minutos, é igual a 180 graus. Beleza? Então, o suplemento é igual a 180 graus, menos 18 graus e 20 minutos. Belezinha, tranquilo? De cara, eu não posso fazer essa subtração, pois o ângulo dado está em graus e minutos. Então, eu convertei o 180 graus, de tal forma que fica em graus e minutos. Vou fazer aqui embaixo. 180 graus é igual, lembrando novamente, que 1 grau equivale a 60 minutos. Com isso, vou tirar 1 grau daqui, ficar 179 graus. 1 grau que eu tirei daqui, coloco em minutos, que é 60 minutos. Beleza? Então, no lugar de 180 graus, eu vou colocar 179 graus e 60 minutos, menos 18 graus e 20 minutos. Vamos fazer essa subtração aqui, 179 graus e 60 minutos, menos 18 graus e 20 minutos. 0 menos 0, 0. 6 menos 2, 4. Então, fica aqui, 40 minutos. 9 menos 8, 1. 7 menos 1, 6. Aqui, desce 1. Ficando 161 graus e 40 minutos. Então, o suplemento desse ângulo aqui é 161 graus e 40 minutos. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtinho aí e inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.